O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o que vocês estão colocando! Para! Vira! Para! Para! Salve! 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 Eu sou o Fê! Eu sou o Vinho! E nós somos os irmãos Leão! E no vídeo de hoje, família, a gente vai fazer uma trolagem, trolagem, trolagem top! É uma trolagem, 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 trolagem top! Entendeu? Certo, Vini? Tá mesmo! Certo! Tá muito saio mesmo! Mas o vídeo de hoje vai ser como? A gente vai trolar todo mundo da mansão 2.0! Como vai ser essa trolagem, né? Rapaziadinha, vai ser assim, como a gente nunca trolou por eu e meu irmão brigando, certo Vini? A gente vai fazer... Vai sair na pancadaria! É! Vai ser essa trolagem! Com aquela luva de boxe, né? Pra não doer mesmo! Mas aquela luva não vai ficar muito na cara que a gente vai tá brigando? Ai, dá um socão no chão! É, vem então pra você ver! Eu dou, eu dou, eu dou! Dá? Desculpa, desculpa! Tá bom, tá bom! Rapaziadinha! Os carinha não tão ali gravando! Rapaziadinha, a gente vai espionar daqui a pouco eles, mas antes deixa muito like! Like, 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 like! Super like! Mega like! Certo, rapaziadinha? Mega, mega, mega like! Inscreve no canal, se inscreve e mega like! Mega se inscreve também! Eu não sei como ele ainda é pegador, rapaziadinha! Vou mandar isso pra todas as coxas deles pra ver se elas ainda vão querer ele! Nossa, cara! Não dá, não dá! Não dá pra aguentar! Eu acho que eu já vou brigar com você agora, bora! Bora espionar eles, vai! Obrigada! Eles tão ali, ó! Calma aí! Tô atrás da árvore aqui! Ali, eu acho que o Bruno tá por ali também! Quer dizer, o look! As menininhas também! Se eles me verem! Acho que já tá bom! Eu acho que tem que... Onde que a gente vai fazer a trolagem? A gente tem que ir lá, sei lá fora! Aqui fora, lá fora! Aqui dentro! Aqui fora, pode ser, né? Tem que sair em um lugar muito bom! Tem uma luminosidade boa também pro pessoal! Aqui, ó! Fora, ó! Que daí a gente já chama eles! Eles vão querer ver! Verdade, Zé? Primeira ideia que você fez nesse canal! Por favor, Zé! Então agora a gente vai... Onde é que a gente vai esconder a câmera, Vina? Aqui, ó! Tá assim no cantinho, Leonas! Calma aí! Ou a gente também... Pode ser? Ah, não! Porque o caladinho vai ser engraçado separando nós, né? Tem que separar da gente, né? Pera aí! Então vai ser só nós dois nesse vídeo! É! E agora a gente vai esconder a câmera, rapaziada! Vambora! A gente vai pegar a sua luva! Depois a gente vai precisar de uma câmera! Não, Zé! Sem luvas, Zé! Não! Você tira uma foto de vermelho aqui? Não, tira aí! Calma aí! Pega aí! Rapaz do dia! É! Ficou muito ruim, velho! E sem luva de boxe, por causa que tá... Nossa! E se eu só ligar? Posso ligar? Não, 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 Zé! Para, para! Não liga, não liga! E sem luva de boxe, senão vai ficar muito na cara que a gente vai brigar! Nossa, Zé! Mas que foto feio! Osso do cambito! Mas você é feio, Zé! E sem luva de boxe! Não vai pegar luva de boxe! Eu não quero luva de boxe! Só vamos ver! Vem com o cabelo! Osso do cambito! Tô! 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 Tô filmando! Meu Deus! Para! 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 Você vai quebrar! Para! Para! Agora eu fiquei bravo! Ficou bravo! Ficou bravo! Ficou bravo! Vem! Vem sair no soco comigo! Vem! Nossa, Zé! Não acredito que você ainda vai fazer isso! Para! Zé! Muito barulho, Zé! Para! Fiquei! Pai é forte! É a força que eu dei que sai lá! Aham! Tá! Sem luva de boxe! Bora esconder a câmera! Deixa eu ensinar! Quando você for bater, você não espera! Toma! Entendeu? Isso é verdade! Você não pode esperar! Você não pode esperar o cara dar um soco! Senão você já é! Toma! É! Verdade! Isso é uma boa dica! Gostei! O bagulho vai ser acessado! Vai ser acessado! E Zé? É... É... Você comece, tá? Você comece! Calma aí! Ô, você tá ligado, né? Que você fez ontem! O que eu fiz ontem? Tá tirando, mano! Zé! Você acha que isso é quem? Pra ficar pegando no meu celular, tá? O que você me empurrou, mano? Do nada, mano? Eu sou um otário, mano! Otário? É, cara! Otário é você! É! Do nada eu não quero também saber ele aí no chão! Não encosta em mim, Zé! Ô! 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 Ô, foi isso o pá! Ô! 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 Ô, que que é isso, pai? Ô! Seu irmão! Volta! Para! Pelo amor de Deus! Para! 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 Chega! Olha aqui o moleque que ta passando aqui! Chega! Ei! Tem que fazer mais correto para falar esse salhão! Como tem esse moleque? Pelo amor de Deus... Fala! Para esse... Vai chegar cabelo?! Não tem bom! Que isso, parque? Cês tão louco? Cê não chega no... Para, não chega, vai! Vai pra lá! Ei, não começa! Parou, parou, parou! Cês são loucos! Vai pra lá você, mano! Parou, parou, saco! Pelo amor de Deus! Deixa eu falar! Chega! Eu estava quieto na minha! Os caras começam a empurrar a minha vida! Ei, e ontem? Cê não lembra, né, de ontem? O que que eu fiz ontem? Para, para! Saco! Para! O que você falou de ontem? Hoje é ontem, hoje é hoje! Chega a vida! Que isso, mano? Vocês tão se matando, vocês tão loucos! Que que isso, velho? Para, 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 para! Para, para! Você não para, mano! Que louco! Vai, vai, vai! Chega! Parou, tá? Chega, chega, mano! Que louco! Meu Deus, mano! Louvá! Louvá, rapaz! É meu, rapaz! É meu, rapaz! É meu, rapaz! Eu vou deixar os dois! A gente atuou muito! Atenção! Atenção pro ofício! Vai, acredita, né? Nossa! Pega, pega! Vai, vai! Pegaram o pé de filho! Vamos esconder, vamos esconder! Pega o outro! Pega o outro! Pega o outro! Ali! Aqui, aqui, aqui! Olha! Para! Não! É por igual que ela chupa de elevador! Não! Não! Mano muito, né? Tá louco! O pior que parece a real, hein? Vocês acreditaram? Eu vi que a gente nunca brigou de um jeito assim em casa! No máximo foi esse tipo, tchau Eu que peguei a cadeira Nossa, eu ia tacar A sorte que o Bruno te defendeu Rapaziada, foi isso Beijão É nóis